Olha o Jair com os cambão. Que coisa linda. Aí é a arte, chamada arte. Pra girar sem, mano. Arte. Olha o Jair aqui com os cambão. Que coisa linda. Aí é a arte, chamada arte. Aqui, ó. Pra girar sem, mano. Arte. Olha lá, não tem não. Olha a arte. Olha a arte. É desmarroda. A arte. A arte. A arte. A arte. Que bonito. Isso dá um trabalho pra fazer, viu. Uma de corrente aqui. Isso dá um trabalho pra fazer, viu. Isso dá um trabalho pra fazer. Olha a arte. Olha a arte. É desmarroda. Olha a arte. Olha só. Isso dá um trabalho para fazer, viu, uma de corrente aqui, isso dá um trabalho para fazer, isso dá um trabalho para fazer. Isso dá um trabalho para fazer, isso dá um trabalho para fazer. Isso dá um trabalho para fazer. Tchau. 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 Tchau.